Meu nome é Pedro Pimenta. Em 2009 eu tive uma meningite, onde foi me dado menos de 1% de chance de sobreviver. O preço dessa sobrevivência foi a amputação de braços e pernas. Hoje eu vivo uma vida 100% independente através do uso de próteses. Eu tinha 18 anos na época, né? E houve um momento que eu peguei uma infecção hospitalar. E ali, literalmente, os médicos falaram, despede da sua família, porque a chance de você sobreviver a essa cirurgia é muito baixa. Não dava muito medo pensar que eu ia viver num mundo que não é feito pra quem não tem parte dos braços e das pernas, agora tem que me adaptar. Quando a gente foi pesquisar sobre como seria a minha vida, as respostas foram muito desagradáveis, né? Eles estavam tentando me condicionar a pensar numa vida, numa cadeira de rodas e com um cuidador ao meu lado. Nada contra, né? Eu acho que a cadeira de rodas é uma ótima ferramenta, foi pra mim. Mas eu pensava, poxa, mas se dizem que eu vou conseguir dar 10, 20 passos, por que eu não consigo dar 100, 200, sabe? E dali eu parti pra minha reabilitação. E aí veio a oportunidade de eu ir pros Estados Unidos. Eu conheci o vice-presidente de uma empresa grande lá, num congresso de próteses. Quando eu cheguei lá, tinha veterano de guerra. E dali eu não olhei pra trás, eu decidi que eu ia dar tudo de mim mesmo. Foi um treinamento militar, que eles chamam de bootcamp. Eu voltei ao Brasil empurrando minha cadeira de rodas. E chegando aqui, imediatamente eu falei, pai, mãe, eu vou doar a cadeira. Agora vão fazer 12 anos, em dezembro desse ano, que eu não sento na cadeira. E agora na pandemia, eu vim fazer home office aqui, ainda trabalhando lá fora, né? Mas eu vim pra cá pra ficar com a família, com a noiva. E quando eu olhei pra cá, pro nosso país, eu falei, poxa, tem espaço pra, né? Tem tanto que melhorar, que eu acho que eu posso ser mais útil aqui do que eu era lá fora. Tá na hora de abrir minha própria clínica de reabilitação aqui no Brasil. O nosso slogan é a vida recomeça aqui. Porque a gente cata esses cacos de vidro, não vai construir o mesmo vaso. Nós vamos construir um vaso novo. Um vaso até às vezes mais bonito, com mais propósito do que tinha antes, né? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL